Vai Pegar Nunca Bota na minha chota devagar Bota Cuida do novinho pra não me machucar Só bota com vontade porque eu sei que tá suagado E a noite toda eu vou pedindo mais Bota na minha chota devagar Cuida do novinho pra não me machucar Só bota com vontade porque eu sei que tá suagado E a noite toda eu vou pedindo mais E a noite toda eu vou pedindo mais Me feita safada, ela me excita Vai ser só uma acertada no mundão dessa bandida Que mulher é essa? Brota a chota pela Tu vai sentar com força que tu és cria da favela Bota na minha chota devagar Bota Cuida do novinho pra não me machucar Só bota com vontade porque eu sei que tá suagado E a noite toda eu vou pedindo mais A Degavá, o maior fone de sorriso de rumo Enfeta safada, ela me excita Vai ser só uma acertada no mundão dessa bandida E mulher é essa? Brota a chota pela Tu vai sentar com força que tu és cria da favela Bota na minha chota devagar Bota Cuida do novinho pra não me machucar Só bota com vontade porque eu sei que tá suagado E a noite toda eu vou pedindo mais E a noite toda eu vou pedindo mais É o alímo da putaria, bicho